Música Sinceramente cara, desculpa a franqueza Mas hoje em dia eu quero mais certeza Jogo aberto, é carta na mesa É olho no olho, se entrapassa a cara a cara Se entrapassa a cara a cara Se entrapassa a cara a cara Quero esse teu jeito, com o meu jeito não me para Ou é como eu quero, por aqui a gente para Quero esse teu jeito, com o meu jeito não me para Ou é como eu quero, por aqui a gente para A mentira tem vida tão curta Que a própria vida lhe distrai Que é a sua verdade bater no coração Que dói dó 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 Trio juridinho de cara a cara Baixo na mestre Sinceramente cara, desculpa a franqueza Mas hoje em dia eu quero mais certeza Jogo aberto, é carta na mesa É olho no olho, se entrapassa a cara a cara Se entrapassa a cara a cara Você entrapassa a cara a cara Cara, esse teu jeito, com o meu jeito não me para Ou é como eu quero, por aqui a gente para Cara, cara Esse teu jeito, com o meu jeito não me para Ou é como eu quero, por aqui a gente para A mentira tem vida tão curta Que a própria vida lhe distrai Que é a sua verdade bater no coração Que dói dó 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 no coração A mentira tem vida tão curta Que a própria vida lhe distrai Que a sua verdade bater no coração Que dói dó 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 dó no coração Que dói dó O Elba, onde é que tem o forró?